Na refrança, a onda com a rota! Na refrança, a onda com a rota! Na refrança, a onda com a rota! Itacurá, receita a jovem e enche, achei! Na refrança, a onda com a rota! A onda com a rota! Nos niveaux de guerre des travailleurs, et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là! Pour le guerre des travailleurs, E para um mundo melhor, o máximo, não podemos, não podemos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E para um mundo melhor, vamos lá, vamos lá. E para um mundo melhor, vamos lá, vamos lá. E para um mundo melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.